Olá, para você que está ligado em mais um Radar Ao Vivo, que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE para todo o Rio Grande do Sul e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje eu bato um papo com o pessoal da Chima Roots, que estarão na sexta-feira tocando no Bar Opinião junto com a Planta e Raiz em mais uma edição do Friday in Babylon, um projeto que rola às sextas-feiras lá no Bar Opinião. E tem novidade do Black Alien também nas redes, vamos conferir o novo single aqui no programa de hoje também e fazendo a nossa trilha sonora do programa de hoje, do nosso radar, nosso de cada dia, a banda Osiris. Pra quem não me conhece, eu vim da leste incomodar, meio mais cavada, perto de meme, baixo e fico zen, andei nessas doites louca aí, não tô vendo ninguém mais guiado pela lua, vivendo acima da lei, então pode chegar que o time é louco, meu chapa, vários aliados, Osiris, só irmão pesado, não vendo minha alma pelo peso de um cobrado, que é meu fim, maluco, a gente está vermelha em cima do bar, não leva pro coração, negócio. É que eu quero fazer um som, ó minha nega, fica abaixado com os beats, que o Rio que lança, parceiro de minhas andanças, sempre mandando os clones, na vinha do Reginata eu trago amor, neguinho, por essa porra eu tenho amor, então respeita sobre quem escondiu, foi pra dar valor, quero fortalecer meus times, irmão. E um dia nós tá no topo, vivendo do nosso sol, pode chegar, Osiris, vem e vão rodar, sai da sola, no sapato, velho e se esconder pra lá, olho e porto, sai da reta, essa treca é minha meta, eu sempre ando com a caneta, quer pra não me atrasar. Pode chegar, Osiris, vem e vão rodar, sai da sola, no sapato, velho e se esconder pra lá, olho e porto, sai da reta, essa treca é minha meta, eu sempre ando com a caneta, quer pra não me atrasar. Eu tô vivendo desse jogo, meu irmão, não adianta eu te agregar, se tu não sabe o bloco da missão, pra quem falou que o nosso dia terminou, respeito é bom, então saiba o seu valor, a cada rima que se cria, que nada se confia, surge então, a nossa ideologia. Tô de olhos abertos e fixados no momento, deixa eu caminhar tanto dentro, o talento tem da aula, o suor, a dedicação, botando minhas letras, foco na missão, não me vem com esse papo, que é falta de criação, então, erga sua cabeça, mantém os pés no chão, então, pode chegar, Osiris, vem e vão rodar, sai da sola, no sapato, velho e se esconder pra lá, olho e porto, sai da reta, essa treca é minha meta, eu sempre ando com a caneta, quer pra não me atrasar, então, pode chegar, Osiris, vem e vão rodar, sai da sola, no sapato, velho e se esconder pra lá, olho e porto, sai da reta, essa treca é minha meta, eu sempre ando com a caneta, quer pra não me atrasar. Tá aí, essa é a rapaziada da Osiris, trazendo em primeiríssima mão músicas que vão estar no novo disco da galera, um EP na realidade, com seis músicas, já tá, né, já foi lançado no dia 18, aí, rapaziada, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Cara, como é que foi a produção? Tem guitarra, tem DJ, é uma coisa, não diferente, vamos dizer assim, pro hip hop, que muita gente já fez isso, mas é uma coisa que dá, dá uma musicalidade diferente no show também, né, cara? É, na realidade, a gente, quando a gente fez o EP, a gente achava que ia ser só com o beat, que são as batidas, né, e a guitarra, e acabou se transformando numa banda na realidade, né, porque tem a guitarra, tem o baixo, tem a bateria, tem o Rhodes, que é um piano. Nessa formação hoje tá só a guitarra, mas no show é completa, a banda é completa, né? Exato. Legal. Produção do Bruno Médio, foi o cara que trabalhou os arranjos junto com vocês, como é que foi trabalhar com o Bruno, que é um cara super talentoso também, né, além de músico, baita músico também, faz trilhas pra cinema, pra animações e tudo mais, como é que foi trabalhar com o Bruno? É, cara, ele nos trouxe uma visão diferente da coisa, né, ele nos ajudou muito na questão de harmonia, preparação, pré-produção, pós-produção, todo esse meio aí, ele que conseguiu introduzir na gente, né, porque a gente não sabia muito disso aí, né? O Matheus até trabalhava no estúdio lá no Gorila, e eu e o Rick a gente estudava bastante sobre isso, mas ele agregou bastante na banda, né? Vocês gravaram lá no Gorila, o Eu do Portugal também tá envolvido na produção desse disco, né? Exato, ele que produziu todo o disco, né, ele que captou tudo, desde a bateria, do baixo, da guitarra, das vozes, tudo, ele captou, mixou, masterizou e deixou prontinho pra nós. Tudo lá no Gorila ou depois ele levou lá pro Shangri-La, que é o nome do seu jeito dele? Tudo lá no Gorila. Tudo lá no Gorila. Legal, galera, legal. Vocês têm um clipe também, que a gente tava podendo conferir ali na produção, um clipe muito maneiro, com um cara que trabalha já com videoclipes, assim, um cara muito talentoso, eu queria que vocês falassem um pouco desse trabalho também, como é que foi a produção dele. Isso aí, a gente lançou, na verdade, o som antes, um ano antes, e a gente sempre teve a ideia de fazer o clipe disso, né? E aí a gente entrou em contato com ele, ele disse que ouviu a música em questão de duas, três horas, ele tinha um roteiro pronto na cabeça dele, né? E aí a gente foi no dia, foram 12 horas de gravação, né? Sim. E com uma galera muito dedicada, foi muita gente que participou, né? No mínimo umas 30 pessoas. A gente conseguiu o patrocínio, o apoio de um brechó, que possibilitou a gente ter as roupas e tal. Contamos também com participação de amigos nossos, do meio do rap aqui em Porto Alegre, teve participação do grupo Della Mota, do meu amigo pessoal, o Vitinho. Sim. Que é o Vitor Mota, né? Que faz a participação junto com a gente na música. E a direção do Alex Marinho, né? Isso, com a direção do Alex Marinho, né? Ele é um baita do incentivador, né? Ele que incentivou a gente a deixar o clipe lindo do jeito que ficou, né? Que legal. A gente pode conferir se for lá na página dos guris ou também na nossa página ali no Radar, no Facebook. Se tu não foi lá, aproveita e já dá aquela curtida aí pra erguer. A firma tá aí, ó. Banda Osiris Oficial. Tá lá o clipe pra quem quiser conferir. Vamos conferir mais uma então agora? Vamos lá. Vamos de som então. Banda Osiris tocando ao vivo aqui no Radar. Esse é o nosso caminho Céu Osiris A vida veio convidando pra eu sair de casa, irmão Eu não buscava nada Eu me focava em escrever meus sons Fazer um EP do bom Ir numa luz pra seguir na jornada A confiança quase sempre foi uma coisa vaga Ignorância dessa gente que me afetava Achei nos bitch a paz, amor que eu tanto procurava O caminho é foda, mas o sonho é mais forte, meu parceiro Opiniões alheias dizem que eu tô pra cair Meu rap é peso, não há pra qualquer um consumir Osiris tá na alma desde quando eu era gurifo Por caminhos diferentes, mas hoje eu tô por aqui Honra, camiseta, resposta na caneta Sei que eu tô focado pra um dia conseguir Muito suor, empenho pra alcançar o objetivo Enquanto o coração bater, boto meu sangue nisso aqui Boto meu sangue nisso aqui Enquanto o coração bater, boto meu sangue nisso aqui Na rua eu aprendi a jogar Jogo sujo pessoas que eu não posso confiar Cada dia que passar, minha chama acesa e ilumina no escuro Não adianta ficar, osiris veio pra ganhar Na rua eu aprendi a jogar Jogo sujo pessoas que eu não posso confiar Cada dia que passar, minha chama acesa e ilumina no escuro Não adianta ficar, osiris veio pra ganhar Minha opção foi pra minha vida nessa rinha Transmite alegria através do que aprendi nessas esquinas Eu vim dos discos das antigas, de Park, Pop, Marla, agora osiris pra ficar no clima Se eu plantar o certo eu vou colher, de rolê nas avenidas pra ver qual vai ser Vou botar na música apenas o que eu aprendi da vida E sei que desse sonho ainda tem muito a aprender É tão bom viver, meu olhar ainda brilha Cada beat que tocar vou dar com muito mais prazer E eu não vou me cansar Tô focado pra chegar enquanto eu não tiver no topo, mano É assim que vai ser Pelo amor da minha família, os amigos do meu lado A união é a chave pra afastar o mal do passado Meu caminho é rap, nego, os mais foda tão do lado E eu não largo dessa filha, até o sonho ser conquistado Na rua eu aprendi a jogar Jogo sujo pessoas que eu não posso confiar Cada dia que passar Minha chama acesa e iluminada no escuro Não adianta ficar Osiris veio pra ganhar Na rua eu aprendi a jogar Jogo sujo pessoas que eu não posso confiar Cada dia que passar Minha chama acesa e iluminada no escuro Não adianta ficar Osiris veio pra ganhar Esse é o nosso caminho Muita gente tenta entrar na nossa vida Tentando atrasar o nosso lado Osiris veio pra ganhar E a gente tem que ter força e fé E acreditar nos nossos sonhos E a gente acreditou E hoje tamo aqui Osiris Essa é dedicada a todas as mulheres Todas merecem amor Já te filmei essa noite É fruto da inspiração Te sirvo um drink suave Pra tirar o gosto e ver qual dá função Vem toda linda, cheirosa Gata perigosa Fiz que não quer grana Só uma noite no meu coração Se toca osiris ela dança Quebra a banca Se pede vários gole mas mantém a elegância Beleza em abundância Eu junto dessa dama Perfeito Sem um destino nessa noite Vamos viajar Vou te mostrar que os sonhos podem se realizar Reflexão Hoje é pra nós curtir Hoje é pra nós curtir Que linda São Paulo escolhe Ela perfeita como a lua Sem um destino nessa noite Vamos viajar Vou te mostrar que os sonhos podem se realizar Vem toda linda Hoje é pra nós curtir e andar, são várias histórias E ela é perfeita como a lua, sem um destino nessa noite vamos viajar Hoje mostra que os sonhos podem se realizar Hoje é pra nós curtir e andar, são várias histórias E ela é perfeita como a lua, sem um destino nessa noite vamos viajar Hoje mostra que os sonhos podem se realizar E podem se realizar Hoje mostra que os sonhos podem se realizar E podem se realizar Hoje mostra que os sonhos podem se realizar Hoje mostra que os sonhos podem se realizar Tá aí essa rapaziada da Banda Osiris galera Muito obrigado pela presença de vocês aqui, sonzeira Sucesso na caminhada, quando tiverem novidades por favor manda pra gente aí Certo, muito obrigado vocês a ceder o espaço aí Dar essa oportunidade de ouro pra gente A gente sempre quis estar aqui né É um sonho se realizando Muito obrigado aí, valeu a todo mundo aí que ajudou a gente Valeu rapaziada, o prazer é todo nosso Obrigado mesmo Essa foi a Banda Osiris Procurem nas redes aí, Banda Osiris Tá valendo muito a rapaziada fazer nossa onzeira É ou não é meu amigo Rafael? Ainda mais com o nome de Deus egípcio Deus egípcio, a gente nem comentou isso o nome da banda Mas é um Deus egípcio Deus da vida após a morte Olha aí, mas olha o cara estudioso, cara Aí então, tamo recebendo a rapaziada da Chimahuts aqui Rafa, Vini, Grand Sander Galera tá trazendo novidades pra gente Tem show em Minas Gerais Tem clipe gravado em Minas Gerais Muito bonito por sinal Com a rapaziada lá do Big Mountain, o James né Isso aí E aí Rafa, como é que tamo? Tudo certo mano? Cara, Chimahuts a mil na verdade né Até, por sinal aqui uma coisa que a gente escuta bastante Pô, Chimahuts não tá tocando Tá sim, mas tá tocando mais no Brasil né Inclusive a gente gravou, acabou de gravar e lançar um videoclipe Com imagens de Juiz de fora E na Califórnia né, com a participação do James A música de trabalho que a gente tá trabalhando agora Do mais recente álbum E nessa sexta vamos tá jogando em casa no Bar Opinião né Junto com, fortalecendo o lançamento da galera da Planta e Raiz Que são grandes amigos, grandes irmãos nossos Um novo CD deles, o Exército Delirante Por isso que vocês tão tudo de exército, é isso? A gente faz parte desse exército Somos militantes do reggae né, é isso aí A gente veio fazer a militância One Love Tá certo Pô, e por falar em militância do reggae Vocês tão voltando um pouquinho as origens Vini, Sander Porque a banda vai passar por modificações A Tati saiu E aí vai voltar um pouco aquela origem Com duas backing vocals Como é que é? Conta essa história pra nós O Rafa já me deu spoiler aqui Agora eu te viro aí E aí? A Chimahuts sempre teve esse lado né Onde nós começamos, ali no Parque Marinha do Brasil Na nossa rodinha de violão sempre teve meninas cantando Sempre teve aquela confraternização entre todos né Isso sempre teve né E agora a gente tá, como tu mesmo falaste né A gente voltou a fazer essa rodinha de violão plugada Saca? E aí, no pneu agora Vai ser a hora de mostrar pra Porto Alegre Esse formato né Que a gente, na verdade É a essência né Tá ali a essência musicada né Na verdade é um retorno Nossas origens A Chimahuts original Que tinham duas cantoras Deve mandar um beijo Pra elas Que é a It e a Lulu Que foram duas cantoras Até que cantaram em outros grupos Aqui no Rio Grande do Sul Sim, sim E tal E na verdade aquele espaço Ele não é de uma pessoa Na verdade é De todas as mulheres gaúchas A Chimahuts sempre teve ali O ícone que tava ali Era a Mulher Gaúcha Que é um ícone mundial Até eu diria Quem sabe um dia a Gisele Bint Não vem cantar com a gente também Olha Só falta oportunidade Eu acho né cara Bom mas então Na sexta-feira Vocês vão trazer as músicas novas Porque essa parceria Voltando um pouco ali A parceria do James Já teve no outro disco né Vinícius Vocês já fizeram uma parceria com ele Da outra vez E agora estão retomando Como é que funcionou É que o cara Interessante dessa função Assim com o James Foi muito bacana Porque hoje em dia Como a coisa tá globalizada A gente consegue conversar Com o celular na mão né Com o pessoal do outro lado do mundo Assim A gente teve essa parceria com ele E ele veio pro Brasil Pra produzir duas músicas com a gente Que a gente tinha instrumental Parado assim Faltava pedaço de letra De alguma E ele veio e fez essas duas músicas Que acabaram entrando No nosso último CD Que é um CD muito louco Que a gente demorou Cinco anos pra fazer Porque ia fazendo Conforme dava assim Entendeu cara Sem muita pressa assim E elas acabaram entrando Nesse CD Inclusive Tem uma que já foi lançada Que é One Big Family Ela tem um web clip Que é muito legal Que tem cenas do estúdio A gente gravando Tem cenas do show Que ele fez com a gente E também tem essa do Não rola Que o Rafa acabou de falar Que a gente fez um videoclip Muito bacana Foi a última hora né Convidaram a galera Pra dançar na rua A gente vai poder conferir O clipe daqui a pouquinho O que vai rolar lá no Panamá O que vai rolar lá Um ensaio aberto É vai rolar Vai rolar Vamos dar uma paninha ali De mais ou menos Como é que estão Alguns arranjos Mostrar esse novo formato Do Vamos dizer vocal Vamos dizer sim Agora Vamos dizer sim Os nossos arranjos Estão com uma pegada Mais soul agora Em função de ter Um naipe mesmo né Ajudando e tal Então vamos mostrar Um pouquinho disso ali Quando vai rolar Rafa? Amanhã Amanhã mesmo? A partir das nove A partir das nove horas da noite Ensaio aberto Isso aí Só chegar pra conferir Ih vai dar fila no Panamá E sexta-feira com a Planta e Raiz Sexta-feira com a Planta e Raiz Até convidar a galera Não só a conhecer Aí esse show E conhecer também O novo trabalho da Planta e Raiz Que tá muito interessante Esse álbum É um álbum muito bom Musicalmente falando de reggae E tal E o Friday Babylon É um sucesso total aqui também É um projeto lá do Opinião Que rola acho que uma vez por mês Uma vez por mês A última edição foi mais calva e maneiva Eu fui Tava muito legal Então eu quero convocar Toda a massa regueira de Porto Alegre Que são muitos São muitos A não perder mais essa edição Porque vai estar muito legal mesmo Realmente A Chima Roots De volta O seu formato original Mais E Planta e Raiz Fortalecendo O movimento reggae Nacional Legal Galera Muito obrigado pela presença Eu sei que é corrida A história com vocês Tivemos que passar para o segundo bloco Aqui porque os caras vão chegar Vão chegar Vão chegar Aquela atrasadinha Né Rafael Tá certo Tá certo Galera Obrigado Sander Valeu Vini Valeu Sucesso na nova caminhada de vocês E tamo aí hein Vamos trazer a galera aqui Com essas meninas Para cantar aqui no radar Em breve estaremos aqui Com força máxima Para mostrar como é que está Essa parada aí Também queria convidar a galera Para nos adicionar no Facebook Barra Chima Roots A Também se inscrever no nosso canal Que tem o vídeo novo Tá lá E vários outros bacanas também Legal Valeu Valeu Galera Vamos então conferir um pouquinho agora Do clipe Da rapaziada da Chima Roots E daqui a pouquinho Tamo de volta